Eu tenho um amigo, uma ovelha querida, que o jargão dela é gratidão infinita. Ela sempre usa quando alguma coisa acontece, é a Chris Patterson, o Patterson, é uma coisa dessa aí. Mas no relacionamento com Deus, a gente sempre quer que Ele nos dê coisas. E Deus é maneiro, Ele dá, aí Ele abençoa você, deu uma família, você filhos, trabalho, sustento, manutenção. Você tem casa para dormir, você tem como se locomover, seja de carro, seja de Uber, você tem comida na sua casa. Mas nós somos insistentemente, eternamente ingratos. A gente vive reclamando da vida. Mas hoje mudou, velho, hoje mudou. Presta atenção que eu estou falando para você. Hoje é dia de gratidão. Cara, olha para a sua vida e vê quantas coisas maravilhosas Deus já fez. Se você está aqui assistindo esse vídeo, você já é um abençoado por Deus. E que você possa agradecer a Deus, lembrar de tudo aquilo que Deus fez. Pô, meu Deus, obrigado que eu casei com a Marisa. Obrigado, meu Deus, pelos filhos, Karina, Natasha, pelo Juninho. Obrigado, senhor, pelos genros, Nora, maravilhosas que tu me desse. Obrigado pelos netos. Obrigado pelo meu pai, minha mãe, pessoas que me amaram, deram tudo o que eu precisava. Obrigado. Tem tanta coisa, cara. Se você começar a agradecer, não vai fechar o dia de hoje com tantas coisas que você tem. Mas só que nós somos eternamente ingratos. Mas Salmo vai dizer o seguinte aqui. 3 o quê? 31? É porque aqui no meu negócio da Bíblia não diz direito, mas tudo bem. Diz assim, que todo o meu ser louve o Senhor. Salmo 103, 2. 103, está vendo? Que todo o meu ser... 103, 2. E que eu não me esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Não seja ingrato com aquele que deu a própria vida por você. Hoje não é dia de pedir nada. Hoje é dia de agradecer. Quer fazer um exercício? Pega um papel e começa desde a época que você era criança. Quantas pessoas Deus colocou no teu caminho? Quantas coisas você tem em agradecer a Deus? Hoje é dia de agradecimento. Hoje é dia de agradecer.